Olá, amados irmãos e irmãs, olá, família, evangelizar nossa missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 4 de novembro de 2022, sexta-feira, o evangelho que nós iremos refletir está em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 8. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a santa palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De medigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, Ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão, e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barrigo de óleo. O administrador disse, Pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois, Ele perguntou a outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque Ele agiu com esperteza, Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios, Que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos, neste momento, o Senhor está nos colocando na tua presença, E assim, manifestar nossa gratidão, De forma especial, Pelo dom da vida, E por mais essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Queremos externar nossa gratidão pela nossa família, Pelo nosso trabalho, Pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa, E por tudo que tem feito por nós e em nós. Mesmo diante da nossa limitação, Da nossa fragilidade, Dos nossos pecados, Da nossa infidelidade, O Senhor permanece fiel para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar com amor infinito e incondicional, E derramar sobre nós a tua graça todos os dias, Pois só pelo motivo de estarmos aqui, Com vida, com saúde, Já é uma graça muito especial. Obrigado, Senhor. E pedimos a graça do teu Espírito Santo sobre nós. Que o teu Espírito Santo, A Deus venha nos renovar, Venha nos transformar, Venha nos libertar, Venha nos santificar. Que o teu Espírito Santo, Nesta hora, Venha tocar em cada um de nós, Nos renovando. Que o teu Espírito Santo, Senhor, Possa trazer para nós, Alegria, esperança, Força, Ânimo, Para que possamos permanecer na tua presença. Queridos e amados irmãos e irmãs, No evangelho de hoje, Nós vemos aqui, Um administrador infiel, E aparentemente, Um elogio, Pela desonestidade dele. É lógico que o que está em pauta, Que não é o elogio a esse administrador infiel. O texto vai dizer que ele usou da esperteza. Ele não usou da sabedoria. Ele usou da esperteza porque ele sabia que iria ser despedido do cargo que ele estava. Então, ele chama um, Pede para que diminua o valor que ele devia o patrão, Para o outro também, Para o outro. Ele vai agindo com desonestidade, Mas ele não para para pensar que depois, Essas mesmas pessoas, Que ele achava que estava ajudando, Seriam as mesmas que não iriam acolher, Porque, Se ele fez dessa forma com o patrão dele, O que garantiria que ele não faria o mesmo com os outros? No final, O texto diz que os filhos deste mundo, Em outras traduções, Vai dizer que os filhos das trevas, São mais espertos em seu negócio, Do que os filhos da luz. Isso para nós, Enquanto cristãos, É preciso ter um peso muito grande, Porque nós cristãos, Nós precisamos agir com sabedoria, Com clareza, E compreender que, Todos os nossos negócios, Todas as nossas ações, Elas precisam estar, De acordo com aquilo que nós pregamos, A nossa vida, Não pode ser separada, Daquilo que nós cremos, Portanto, Nos nossos negócios, Nós precisamos ser honestos, E honestidade, Não é uma virtude, É uma obrigação nossa, Porém, Nós vivemos em uma sociedade, Tão deturpada, Que vive, Debaixo de uma inversão, De valores tão grande, Que quando nós, Encontramos alguém honesto, Essa pessoa é aplaudida, Tem alguma coisa errada, Com a nossa humanidade, Com a nossa sociedade, A honestidade, É uma obrigação de todos nós, Principalmente dos cristãos, Que através do evangelho de hoje, Nós possamos perceber, Como nós temos conduzido, A nossa vida, De que forma, Nós temos, Administrado, Os nossos negócios, De que forma, Nós temos, Administrado, Aquilo que é confiado a nós, De que forma, Nós temos vivido, Nosso cristianismo, Porque infelizmente, Nós temos percebido, Muitas pessoas, Que falam muito bem, De Jesus, Pregam muito bem, Tem um poder, Na oração, Mas que vivem, Muito mal, No seu dia a dia, E o dia a dia, Dessas pessoas, Não revelam, Que elas são, De fato, Cristãs, E aí, Eu me incluo, Nesse meio, Também, Porque o primeiro, A ouvir, Essa palavra, Sou eu, Eu prego ela, Primeiro, Para mim, Então, Nós, Enquanto cristãos, Precisamos compreender, A nossa função, Nosso papel, Aqui nessa sociedade, É de, Levar a luz de Cristo, Ser um Cristo, Aqui nessa terra, O nosso, O nosso, O nosso, Falar, Precisa ser coerente, Com o nosso viver, Toda desonestidade, Que porventura, Tem pairado, Dentro de nós, É preciso que caia por terra, Para que possamos viver, Plenamente, Os mistérios, Do evangelho, Sendo verdadeiros, Testemunhas de Cristo, Aqui nessa terra, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.